Fala galera, a gente tá aqui, o Peugeot 207, recebeu a multimídia Android de 7 polegadas. Vocês podem ver aqui, a gente tá na função CarPlay. Vocês podem ver o CarPlay funcionando perfeitamente com todos os aplicativos que o cliente tem no telefone dele. Essa multimídia é uma multimídia Android. Ela também pode ser instalada no Netflix, YouTube, Disney Channel, tudo direto na tela do aparelho. Você pode rotear a tua internet pra multimídia e ela funciona como se fosse um tablet Android. Além da função CarPlay funcionando aqui direto. Então se você tem um Peugeot aí e quer colocar a multimídia no seu carro, vem pra Cartogra que a gente tem a solução. Esse carro a gente também colocou uma câmera de ré nele. Isso é mais um Trabalho Cartogra, galera. Valeu, abraço!